Obrigado Sr. Presidente, cumprimentá-lo, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, estamos a chegar à reta final deste debate sobre o Orçamento de Estado para o próximo ano. O Partido Social Democrata faz questão, nesta reta final, mais uma vez trazer a este hemiciclo a questão da Madeira e dos madeirenses. Estamos a falar, naturalmente, de uma questão nacional. Decidiu o Sr. Primeiro-Ministro desde que assumiu o cargo de engendrar um autêntico cerco à Madeira e aos madeirenses. Nós já percebemos isso e também já percebemos as suas razões. A maior razão é que o PS Nacional e o Primeiro-Ministro, em particular, não perdoa aos madeirenses por, desde o 25 de Abril, terem dado 49 vitórias eleitorais ao PSD e nenhuma ao Partido Socialista. Os senhores não nos perdoam por isso. Mas quero lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro e líder do PS e, aliás, verdadeiro candidato às próximas eleições regionais da Madeira pelo PS, que esta sua estratégia de ataque e de cerco à Madeira e aos madeirenses vai levar-lhe a uma nova derrota. É não conhecer os madeirenses, para pensar que alguma vez iremos dar a vitória a quem não cumpre com as suas promessas e que não respeita a autonomia que muito que estou a conquistar. Sr. Primeiro-Ministro, posso lhe garantir, o senhor não vai ganhar as próximas eleições regionais na Madeira. Aquilo que o senhor tem feito, infelizmente tem feito e conseguido, mas que nós vamos contrariar, é colocar portugueses contra portugueses. Os portugueses das ilhas contra os portugueses do continente. A sua atitude não é responsável nem a justa. Sr. Primeiro-Ministro, para terminar, o Governo da República não cumpre com a sua palavra neste Orçamento de Estado em relação à Madeira. Não paga o que promete. Já lhe demos o exemplo do hospital. Prefere ganhar dinheiro com os juros da dívida da Madeira em vez de entregar essa folga financeira às autoridades e aos órgãos próprios da autonomia regional. Já quanto à questão da mobilidade é flagrante. Os portugueses da Madeira, sabe o senhor Primeiro-Ministro, pagam preços vergonhosos para se deslocarem à capital do nosso país. O Governo do PS não respeita o princípio constitucional da continuidade territorial quando se demite, como é o caso do senhor Ministro, Pedro Marques, em exigir à TAP que respeite os portugueses da Madeira e impeça os preços ofensivos e claramente inflacionados que são praticados. O Governo do PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista privatizaram a TAP há três anos porque era uma empresa estratégica para Portugal. Reverteram isso, mas pergunto-lhe, senhor Primeiro-Ministro, não será estratégico para Portugal unir o país e tratar com toda a dignidade a população da Madeira? Claro que é. Só para os senhores é que não tem sido. Muito obrigado.